O inimaginável aconteceu. Eu rodei neste Chromebook com processador Celeron e apenas 4GB de RAM, games do Xbox. E agora eu quero te mostrar como foi isso. Fala Techers! Eu rodei os dois serviços de streaming de games que a Microsoft disponibiliza para seus usuários de Xbox. O primeiro foi o xCloud, que é como se fosse uma Netflix de games, onde você não precisa ter nenhum processador, nenhum equipamento super poderoso. Porque tudo roda na nuvem. E também testei o streaming do console para um dispositivo Android, onde você conecta direto no seu console, no seu videogame Xbox, e ele transmite a tela para o seu dispositivo. E eu falei assim, bom, no meu smartphone Android eu testei tudo isso, funcionou. Lógico que através do uso de uma VPN, que eu também vou mostrar para vocês, mas rodou lá no smartphone. Então eu quis testar aqui no Chromebook também. O xCloud não está disponível no Brasil ainda, mas se você usar uma VPN e for assinante do Game Pass Ultimate, você consegue usar. Inclusive, se você assinar por um mês, é R$1. Então dá para todo mundo testar. Lógico que via VPN não fica tão bom e é isso que eu quero mostrar para vocês. E um outro modo de streaming que você pode usar qualquer dispositivo para jogar, é onde você conecta no aplicativo Xbox, no Android ou no iOS, e através da rede, através da internet, você acessa o seu console e joga os games que você tem instalado nele. É basicamente um espelhamento, mas isso é bacana, porque de repente você está lá, sua namorada, sua mãe, sua esposa, está assistindo a novela e você quer jogar e a TV está lá. O videogame fica na TV que está vendo a novela. Você pode ficar no quarto ali no seu Chromebook ou no seu smartphone jogando os games que você tem lá. E o mais legal, você consegue conectar o controle do Xbox no seu dispositivo. E foi justamente isso que eu fiz, eu conectei o controle do Xbox One aqui no Chromebook. Ele conectou de boa, eu vou mostrar isso também para vocês daqui a pouquinho, e funcionou. Mas é dois detalhes importantes aí. O xCloud não está disponível no Brasil, mas se você for um assinante Game Pass Ultimate, via VPN você consegue ter acesso. E caso você tenha um Xbox em casa, é só instalar o aplicativo Xbox Beta, tem que ser o Beta, tá? E daí você também consegue fazer o streaming local do seu videogame para o seu smartphone ou então Chromebook que tenha o Android. Agora vamos ver como o Chromebook se saiu utilizando esses serviços de streaming da Microsoft e do seu console Xbox. Eu filmei a tela do meu Chromebook através do celular, com uma câmera externa, para não ter queda de frames. Porque imagina, um Chromebook super lento e ainda com uma... rodando ali uma captura, ia ficar uma coisa muito louca. Então aqui vocês vão ver as imagens a partir de agora, como se você estivesse aqui do meu lado, vendo eu jogar no Chromebook. Então olha só que legal. A primeira coisa que você precisa ter aí é uma VPN, como eu falei. Então você precisa habilitar uma conexão VPN com algum servidor fora do Brasil, de preferência nos Estados Unidos, que lá o xCloud já está rodando, já está funcionando. Então aqui eu usei uma VPN, você pode usar qualquer VPN que você queira, não precisa ser essa. E também conectei o meu controle do Xbox via Bluetooth no meu Chromebook. Dessa forma, eu consigo jogar e ter uma experiência completa, porque estou ali com o joystick, com o controle. Então está aí, eu estou usando o controle do Xbox One S. Ele é super legal, ele funciona legal, funciona bem no Chromebook. Às vezes ele dá uma perdida de performance, às vezes eu conecto uma ou outra coisa, ele se perde, mas vai. E aí está o aplicativo do Game Pass no Chromebook via Android rodando. Se aparecer, quando você está na VPN, aparece aquela opção nuvem. Isso quer dizer que você pode jogar o xCloud. Caso você abra e não apareça isso, é porque você não está usando uma VPN e nem mudou a sua localidade ou a localização que você está para os Estados Unidos. Então é importante que você mude isso no seu perfil e também use a VPN. Aí o carregamento do jogo é um pouquinho lento, demora mesmo. Acho que levou praticamente um minuto, um minuto e meio para carregar o jogo. Mas depois que carregou, ele foi até que relativamente bem. Mas lembrando, eu estou numa VPN conectando num servidor lá nos Estados Unidos. Então isso pode acarretar ali alguns problemas. E está aí, este aí é o Doom Eternal, que é um lançamento que está no Game Pass agora para consoles. E ele rodou mais ou menos bem no Chromebook. Lógico que o frame rate, a queda ali, o FPS foi muito abaixo. Para jogar mesmo, eu tive alguns problemas. Então eu vou mostrar só a abertura do Doom Eternal para vocês terem uma ideia de como ele funcionou. A resposta do joystick, do controle, foi super boa, foi tranquila. Deu para ir de prima, sim. Então beleza, a resposta é legal. Só que na hora do jogo ali, o FPS ficou meio subindo e descendo. Eu não mantive 60 FPS em nenhum momento. Aí na parte de escolha, onde você pega e escolhe qual nível que você quer jogar, a dificuldade e tal, foi de boa. O carregamento aí já começou a ficar um pouquinho mais lento. E a qualidade da imagem, vocês vão ver agora, ela começou a ficar bem quadriculada. Sabe quando a imagem parece que está perdendo a resolução? Igual quando você entra na Netflix e a imagem começa feia e depois melhora. Nesse caso aqui, ela não ficou feia e depois bonita. Ela ficou só feia mesmo. Mas dá para jogar, tá? Dá para jogar. Aí você pode mexer no som. Então o som do Chromebook você aumenta, diminui. A qualidade do brilho também você aumenta, diminui. E aí é o jogo já, a abertura do Doom Eternal. E ele, até que, né, nessa abertura, até que ele rodou bem. A abertura eu não vi nenhuma dificuldade ali. O frame não caiu. Mas a qualidade da imagem ficou bem tosca. E isso aconteceu, não é por culpa do Chromebook. Isso aconteceu porque eu estou conectando num serviço que não tem no Brasil. Então não dá para exigir muito mesmo. E para você ter uma experiência legal aí, eu vou deixar a abertura correr até o início do jogo para você ver como que foi até que interessante aí. E aí 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 Eu testei também via xCloud o Resident Evil 7, que é um game bem pesado, esse teve ali uma queda, teve ali alguns probleminhas de imagem e de qualidade mesmo da imagem, mas rodou. Mas como vocês podem ver, olha aí, abertura do Resident Evil 7 no Chromebook, o jogo rodando no Chromebook via streaming. Lógico que tem hora que passa umas barras assim, parece que ele dá uma queda, ele carrega um frame e devolve, demora mais, mas de novo, a culpa não é do Chromebook, e sim dessa gambiarra que eu fiz para conectar no serviço lá nos Estados Unidos. Mas o gameplay foi de boa também, essa parte aí que vocês estão vendo, tá dando esse probleminha da tela aí, da imagem, carregar um frame e depois o outro e mostrar isso, mas olha lá, o personagem anda, se eu fosse jogar, beleza, lógico que com esse monte de quadrado na tela o negócio fica bem feio. Ah, e as conquistas também valem, tudo que você conquistar aqui no game, vai para sua conta lá do Xbox, aí se você liga para isso, você consegue jogar no xCloud e ainda manter as suas conquistas. E para testar também, eu usei aquele outro tipo de streaming que você conecta no seu console localmente, na sua rede, para jogar, aí a experiência foi bem melhor, como vocês estão vendo, aí é a interface do aplicativo Xbox Beta e através do menuzinho que você tem no canto superior, você se conecta no seu Xbox e através dali você faz o streaming direto pela sua rede local. digital. Este modelo, esse tipo de streaming, ele funciona apenas se você tiver um Xbox. No caso do Game Pass e do xCloud, você só precisa ser assinante do serviço. Aqui, como vocês estão vendo, ele está se conectando no meu console que está aqui em casa, estava aqui na minha frente nessa hora, só que essa conexão também levou alguns segundos, porque mesmo localmente você precisa ter um roteador bom e eu estava na rede Wi-Fi aqui, eu estava usando o Chromebook via Wi-Fi, mesmo meu console estando no cabo, o Xbox estava no cabo, só que a minha conexão para chegar até ele foi via wireless, foi via Wi-Fi, então por isso que ele deu umas engasgadas. mas funcionou e aí eu já recomendo, é uma experiência que vocês vão ver, aí já é bem mais natural, só que como eu estava no Wi-Fi, ele dá uma perda de quadro também, mas para jogar nesse caso é super legal, só que eu percebi que no Android o negócio funciona muito melhor, no dispositivo puro Android, aqui no meu smartphone, funcionou muito melhor do que no Chromebook, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora, o aplicativo Xbox Beta, rodando aqui ó, num LG G8X, para vocês terem uma ideia de como funciona legal. Aí eu estou no meu celular, no meu smartphone Android, já conectei o meu controle do Xbox e agora eu vou abrir o aplicativo Xbox Beta, tem que ser o Xbox Beta, porque senão não vai funcionar. esse streaming é super interessante, porque eu estou conectando no meu console, no meu videogame, que está aqui comigo, está aqui na minha frente, então ele já é bem melhor. E aqui no smartphone, a qualidade da imagem, a resposta, foi muito melhor. Aí vocês já estão vendo eu conectado, então eu já estou espelhando a minha tela, como eu falei, a captura por algum motivo ficou muito pequena, e eu não consegui resolver isso depois, mas está aí, está aí o Assassin's Creed rodando via streaming, eu estou com meu celular conectado lá no meu videogame, o videogame estava na sala, eu estava no quarto neste momento, e tá ó, estou jogando de boa, e com meu controle do Xbox também. E a gameplay foi sensacional, aí eu estou no smartphone já, rodando, não teve lag, não teve problema de eu clicar e só depois a ação ser feita, entre outras coisas, eu entrei em combate, para ver se ia dar algum lag, porque aí é a parte que pode dar lag, e não deu, ó, como vocês estão vendo, o negócio funcionou legal. Então, se você vai usar o Xbox Beta, o aplicativo, para streamar o seu console no seu smartphone, a qualidade foi muito superior ao que aconteceu no Chromebook. E essas foram as minhas primeiras experiências com os serviços de streaming da Microsoft. Eu nunca tinha testado o xCloud, eu também não tinha testado essa questão do streaming local, e eu fiz aqui agora para vocês verem se o Chromebook funciona. A experiência do xCloud no Chromebook, ok, tem lá os seus problemas, mas se você tiver uma conexão melhor que a minha aí, e conseguir um adaptador USB para a rede, para o RJ45, eu acho que vai funcionar melhor, porque o Wi-Fi nunca é indicado para esse tipo de coisa. Então eu vou continuar fazendo mais alguns testes do xCloud e do streaming local no Chromebook, e sempre que eu encontrar alguma coisa diferente, ou conseguir uma configuração ideal, eu falo com vocês, amigos e amigas techers. Agora, eu quero pedir para você compartilhar e curtir este vídeo, porque deu trabalho, eu fiquei a noite toda, né, eu fiz isso durante a noite, foi uma trabalheira. Tive que pedir para a Cíntia deixar um pouquinho a TV de lado, e deixar só comigo ali, onde estava o console ligado, para eu poder fazer os testes. Então eu acho que eu mereço o like e o compartilhamento de vocês aí, amigos e amigas techers. E não esqueça também de assinar o canal do TechZoo, e clicar no sininho. E a gente se vê num próximo TechCast, valeu! Através do uso de... do... o outro sistema que é... Que é a Microsoft? É uma forma que o controle... O aplicativo Xbox... Então, vamos... Agora vamos ver isso na... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.